A próxima música é uma música do Pedra 2, que se chama Longue do Chão. Com muita ansiosa de vez, como um segundo final. Ao outro lado, no mesmo dia, outra nova companhia, a única monte do chão. Acreditava em amor sem amar ninguém. As coisas que faltam e não se pode ver. Mesmo que a vida acabe sem saber onde ir. Pouco mais, mais demais, a não ser, a não ser solidão. O que uma boca tem que encontrar não tem. E pode ser se encontrar. Acreditava em amor sem amar ninguém. As coisas que faltam e não se pode ver. Mesmo que a vida acabe sem saber onde ir. Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Na verdade, vai! Vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal 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 Aplausos Obrigado Aplausos Aplausos